Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como instalar o ambiente STS, que é o ambiente para a gente desenvolver projetos em Eclipse, ok? Durante o restante do canal, vou estar sempre chamando ele pela abreviatura mesmo, STS, e é o Spring Tools Switch, ok? Na versão 4. Antes de iniciar essa videoaula, pedi para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário, ok? Tá, nessa aula então, eu cheguei na aula passada a baixar o Spring Tools Switch 4, ok? Ele já está aqui, ele já vem em formato JAR, ok? Isso quer dizer que ele é um arquivo compactado, ok? Se você já tiver, por exemplo, o Java todo instalado certinho e configurado, você não vai ter problemas nessa parte. Agora, se você não instalou o Java, se você não vinculou certinho com o seu sistema operacional, essa parte não vai funcionar, ok? Tá, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um clique duplo nele, dar um clique duplo, e basta aguardar, ok? Esse JAR que é disponibilizado, ele já é um descompactador, ok? Então, ele já está descompactando para mim, ó. Já está a barra de progresso aí rodando, ó. Ele já é um descompactador que a gente vai estar utilizando, ok? Aí, ó, ele já descompactou bem rápido mesmo a descompactação dele, ok? Aí, ele vai gerar, então, uma pasta com o nome STS, a versão atual que é a 4.6.0. É a versão que estou utilizando em março de 2020, ok? Tá, agora eu vou abrir para ver se deu certo a descompactação. Então, você abre a pasta, ok? E basta rodar o arquivo SpringToolSwitch4.ez, ok? Vocês vão perceber que praticamente a interface... É o Eclipse, na verdade, né? Não é que parece o Eclipse. É o Eclipse, só que com algumas modificações para melhorar a experiência quando a gente for desenvolver com o Spring, ok? Então, basta aguardar o primeiro carregamento. O primeiro carregamento é sempre um pouquinho mais demorado porque ele cria alguns arquivos temporários, ok? Lembrando que você pode extrair em qualquer diretório. Só evita diretórios aonde você tenha que ter permissões, ok? Tá. Ele sugeriu aqui... Aqui, o Workspace é o diretório de trabalho. Onde vai ficar salvo os seus projetos, ok? Então, você escolhe uma pasta aí que ficar melhor no seu computador. Na minha máquina, ela sugeriu dentro de C2.users, srdl, documentos. Aí, ele vai criar uma pasta, Workspace, SpringToolSwitch460. Então, ele vai salvar dentro dos documentos. Tá. Lembrando que o Eclipse, ele está salvando atualmente... Deixa eu copiar. Se você quiser seguir o padrão, às vezes, do Eclipse... O Workspace padrão, o Eclipse cria dentro de C2. Opa, C2. O seu usuário. O nome do seu usuário aqui. Ele está criando uma pasta chamada Eclipse Workspace. Isso aqui é o diretório padrão onde o Eclipse está salvando. Então, se você quiser manter, você pode salvar dentro do seu usuário, ok? Você pode salvar onde você quiser. Eu vou deixar, então... Eu vou salvar para seguir o padrão... É... O padrão que o Eclipse está seguindo. Eu não vou salvar nos documentos, não, ok? Eu vou tirar, então, esses documentos aqui. Mas você pode salvar em qualquer lugar que você achar interessante, ok? Desde que você tenha permissão no diretório. Então, eu vou criar aqui uma pasta C2.user. Srdl é o nome do meu usuário. E ele vai criar a pasta Workspace Spring Tool Switch 460 Release, ok? Ele vai salvar aqui dentro. Se você não quiser que ele pergunta mais, é só marcar essa opção aqui. Se você quiser que toda aula, que cada vez que você abrir ele pergunte, é só deixar desmarcado, ok? Tanto fora isso agora. Eu vou marcar para ele não perguntar mais para mim durante o andamento do curso, ok? E vou dar Launch, então. Ele vai criar, então, aqui, ó. Uma pasta, então, ó. Ele criou a pasta. Deixa eu ver aqui, ó. Workspace Spring Tool Switch, ó. Ele criou aqui. Então, aqui estão instalados os meus três Eclipses que eu tenho. Se quiser, você pode até apagar esse jar aqui. Não serve mais para nada. Se quiser apagar, não serve para mais nada. E o meu Workspace dos meus Eclipses padrão. Os Eclipses normais, vamos dizer assim. É esse aqui. E o Workspace do meu STS é esse aqui, ok? Mas lembrando que você pode salvar em qualquer diretório que você achar interessante, ok? Pronto, ó. Está aberto o Spring Tool Switch 4 com o Workspace já configurado. Agora é a gente começar a trabalhar em cima dele. Mas isso daí vai ser assunto para uma próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.